Um acidente no início da tarde desta segunda-feira assustou os moradores do centro de Xancherê. Por volta da uma hora da tarde, um ciclista, em uma bicicleta motorizada, bateu na lateral de uma van escolar. No momento, havia somente duas pessoas no veículo. Segundo o motorista da van, ele vinha pela rua Barão do Rio Branco, que é preferencial, quando chegou no cruzamento com a rua Coronel Passos Maia, foi surpreendido pelo ciclista, que vinha do centro sentido BR-282, ou seja, na contramão da via. A vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros e conduzida ao Hospital Regional São Paulo. A vítima foi instável, com várias fraturas pelo corpo. Foi feito os primeiros atendimentos para ele, conduzido para o hospital para melhor atendimento. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.